Início de ano é momento de pensar nas compras de materiais escolares. Olha, nesta época o movimento nas livrarias e também nas papelarias começam a crescer em todo o Brasil. Mas para economizar e evitar dores de cabeça, vale seguir as sugestões de especialistas. Pesquisar é o primeiro passo para quem quer driblar os preços abusivos. Até o início das aulas, a tendência é de crescimento na movimentação das lojas de produtos escolares. Nesta livraria, a expectativa é vender quatro vezes mais nesta época do ano. E para ajudar os clientes, aqui são oferecidas duas opções de lista. Nós fazemos uma lista principal, que são os artigos de luxo, os materiais top do mercado. E trabalhamos também com uma lista intermediária, que é para aquele cliente que quer um pouco mais de desconto, então nós conseguimos dar de 10% a 20% nessa segunda lista. Nesta outra loja, espera-se um aumento de 10% nas vendas em relação ao ano passado. Teve alguns produtos que aumentaram os impostos, eu acredito que um dos itens foram as mochilas, que agora tem um novo imposto. Agora produtos como lápis de cor, cadernos, nós conseguimos manter no mesmo valor do ano passado. Nem sempre é uma boa ideia levar as crianças até as lojas, já que elas podem querer os objetos da moda que custam mais caro. Mas a Simone, que já começou a pesquisar os preços, não viu problema em trazer a filha, Gabriela, de 6 anos. Geralmente eu não trago. Hoje eu trouxe, porque não tinha onde deixar, mas ela geralmente não interfere. O que eu fazer por ela, ela agradece. Conversar com o filho antes de sair de casa é bastante interessante. Explicar para ele que estamos economizando para comprar um outro produto, por exemplo, um carro, uma televisão nova, uma outra casa, ou aquilo que a família precisar de comprar. E para economizar, vale seguir algumas dicas, como pesquisar preços e não deixar as compras para a última hora. Outra coisa interessante é também os pais se juntarem. Os pais que vão comprar os mesmos produtos para os seus filhos, se juntem e compram em grande quantidade. Às vezes compram até direto do próprio fornecedor. Aí vai ter um preço bem melhor, com toda certeza. Pois é, a pesquisa de preços é sempre indicada pelos especialistas em economia. Só que além desta pesquisa, é fundamental também, os pais precisam ficar atentos ao que tem nessas listas de materiais escolares. Por um outro motivo, algumas escolas costumam pedir na lista materiais que os pais não precisam comprar. Atenção, o PROCON orienta que materiais de limpeza, papel higiênico, copos de plástico, são considerados pedidos abusivos, já que são de uso coletivo e a obrigação da escola oferecer ao aluno. Em casos como este, os pais devem procurar o PROCON, que vai notificar a escola e pedir esclarecimentos sobre o pedido desses produtos para os pais. A lista de materiais escolares devem apenas conter itens utilizados nas aulas para o aprendizado do aluno.